Boa noite, galera! Chefe da Valsiqueira, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Top Class, um congresso de confeitaria online. Então, convido a todos para estar entrando, convida aí os amigos, familiares. Daqui a pouquinho a gente vai estar executando o que eu falei para vocês hoje à tarde aí, nas redes sociais, que a gente estava trabalhando. Então, a parte de decoração criativa em ovos de Páscoa, vou estar trabalhando dois tipos de ovos. Vamos estar trabalhando aí com os produtos da Iceberg, então a gente vai estar trabalhando a parte dos corantes, um super lançamento deles, na verdade, que é um corante em bisnaga, que é o Choco Color. A base de gordura vegetal é a parte do corante, então ele vem durinho na bisnaga, então a gente tem que estar aquecendo entre 30 e 30 segundos, para que a gente tenha a textura, a parte mais líquida, realmente para que a gente possa estar fazendo a aplicação do nosso ovo de Páscoa, no caso. Então, hoje eu vou estar trabalhando com vocês, é um pouco diferente daquela coisa que todo mundo vem trabalhando, que é aquela parte do ovo de colher. Então, a gente vai trabalhando aquela parte das cascas, que arremete um pouquinho à lembrança de criança. Enfim, lembro muito que minha mãe dava esses ovos para nós, ela, na verdade, também fazia esse tipo de ovo. Não existia ovo de colher, essa parte recheada. Então, hoje eu vou estar trabalhando dois tipos. A gente vai fazer uma temperagem bem simples, para que você possa estar fazendo em casa e ter aquela textura, aquele sabor bem intenso de chocolate. Então, bem tranquilo, a gente vai estar trabalhando com chocolate nobre e com uma cobertura fracionada. Então, a gente vai aguardando vocês entrarem, justamente para que a gente possa estar executando alguns dos materiais que a gente vai estar utilizando hoje aqui na produção dos nossos ovos. Então, vamos lá. Então, eu vou estar utilizando as formas de três partes de silicone, a parte de cortadores, vocês vão ver o que a gente vai estar produzindo com isso. Toda a parte aqui de corantes, Choco Color Dice Bag, a parte aqui do spray super congelante, que na verdade ele faz com que minha peça de chocolate seque na hora. Termômetro, fundamental justamente para que a gente possa estar fazendo a temperagem e a gente possa estar monitorando, no caso, isso aí. Tá bom? Bom, gente, para a gente fazer a nossa temperagem, vou precisar o quê? Uma vasilha, um bol, também com água. Não tem necessidade de ter gelo nesse bolo, tá bom? Essa água peguei na torneira em temperatura natural, não tem necessidade de estar completamente gelada, até pelo fato que senão depois começa a cristalizar com muita facilidade o meu chocolate, tá certo? Então, assim, falando um pouquinho dos tipos de chocolate para vocês, tá bom? Nós temos basicamente no mercado três tipos. Chocolate nobre, é aquele que a gente precisa o quê? Fazer a temperagem. Então, assim, eu tenho que derreter no micro-ondas, no banho-maria ou na derretedeira e depois eu tenho que o quê? Resfriar para que ele tenha a cristalização, a estabilidade depois de colocado na geladeira, né? Depois nós temos o quê? Cobertura fracionada. Então, hoje eu vou fazer um ovo de chocolate nobre, que eu vou mostrar para vocês a temperagem, como eu acabei de falar para vocês, e a cobertura fracionada, que não precisa de fazer essa temperagem. Então, a cobertura fracionada é o quê? Uma fração de gordura e uma fração de cacau. Então, por isso que não tem essa necessidade de fazer esse choque térmico, né? Como todo mundo fala, beleza? E depois nós temos também o que? O chocolate hidrogenado, que normalmente a gente usa muito para fazer raspas de chocolate, canetas, conchas, a gente usa muito na parte decorativa, por exemplo, do meu bolo, do meu ovo, assim por diante. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, vou estar trabalhando hoje as forminhas de 250, né? Para vocês estarem colocando aí dentro do cardápio de vocês, pode ser para presentear os familiares, pode ser os amigos e até comercialmente falando, a gente compõe um cardápio bem diferente, além só dos ovos de colher, tá bom? Bom, gente, então aqui eu coloquei um pouquinho de chocolate nobre, tá? Então aqui é o chocolate puro e a gente vai estar fazendo o derretimento dele, tá certo? Para derreter, como eu falei para vocês agora há pouco, tem três formas de derretimento, né? Micro-ondas, então normalmente eu gosto do quê? Colocar em potência de 50% e a gente vai colocando de 30 em 30 segundos para evitar principalmente o quê? O superaquecimento e queimar o meu chocolate. Quando eu queimo meu chocolate, fica uma textura muito pastosa, às vezes fica aquele sabor de queimado realmente, então não é legal. Então sempre que eu sugiro, é o quê? Potência de 50 e a gente vai colocando de 30 em 30 até fazer o derretimento por completo. E cuidado principalmente com o chocolate nobre branco, ele é mais sensível, então ele pode fazer, ele pode queimar com mais facilidade, tá bom? E derretedeira. Derretedeira, sempre colocamos lá temperatura máxima de 45 graus, assim que eu atingir, por exemplo, o derretimento por completo, né? Ficou naquela textura mais fluida, eu tenho que baixar isso até 20, 25 graus mais ou menos. Banho-maria. Muita gente faz banho-maria de forma errada. Normalmente o pessoal coloca lá a panela, liga o fogo, aquilo começa a borbulhar e o meu bolo começa até tremer lá, assim, né gente? Então, e o pessoal tá mexendo aqui. E às vezes acontece, aquela bolinha de água pula aqui pra dentro e estragou o meu chocolate. Então, qualquer forma correta de fazer o derretimento por banho-maria. Então, pego uma panelinha, coloco água, normalmente no máximo até dois dedos, liguei o meu fogo. Iniciou o processo de fervura, eu desligo. Aí que eu vou vir com o meu bolo e vou colocar e a gente vai mexer até fazer o derretimento por completo. Beleza? É, coleção dois dedos também. Aqui, pra fazer o banho-maria frio, que a gente vai fazer agora a nossa temperagem. Também, tá? Então são dois dedos aqui no meu bolo, tá? De água, ó. Pra que a gente possa fazer esse banho-maria frio pra fazer a nossa temperagem. Derreto em um bolo e daí daqui eu tenho que transportar pro outro bolo seco. E daí que eu vou colocar aqui nessa minha água, em temperatura ambiente, não precisa ter, né, tá gelada ou tá com gelo. Porque, assim, normalmente eu escuto bastante dos alunos, ah, vamos colocar gelo. O que acontece? Toda parte que tá muito gelada aqui vai fazer com que o meu chocolate cristalize de forma muito rápida aqui. Então, água, temperatura, ambiente. Beleza? Bom, gente, vou colocar no micro-ondas. Camila vai mostrar pra vocês um pouquinho a linha de produtos Iceberg também, enquanto a gente faz esse derretimento, tá bom? Bom, gente, vou colocar no micro-ondas. Camila vai mostrar pra vocês um pouquinho a linha de a linha de produtos Iceberg. Bom, pessoal, então aqui, ó, trouxe um outro bolo seco, tá? E aqui coloquei já de 30 em 30, né? Antes da gente iniciar a nossa live já tinha colocado três vezes de 30 em 30. Pode ver que tem alguns pedaços de chocolate. Vou pegar agora a nossa colher, ó, justamente pra gente mexer, pra ver se tem necessidade de colocar, por exemplo, mais 30 segundos. Porque o que acontece? Eu tenho uma caloria que tá concentrada aqui no meu bolo e, às vezes, quando eu não mexo, vou colocar mais 30 segundos e é onde eu queimo o meu chocolate. Beleza? Bom, gente, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer dois tipos de ovos. Esse aqui é um ovo que eu vou fazer ele escovado, que a gente vai usar a escovinha de aço, né? Pra gente tá fazendo esse escuro, né? Então aqui eu tô usando um chocolate nobre bem amargo e depois a gente vai fazer um ovo com cobertura fracionada branca. Esse daqui a gente vai fazer uma pigmentação externa com os corantes Shock Color da Iceberg. E o outro a gente vai passar o corante já na própria forma. Então pra vocês observarem depois do final da live a diferença entre eles, tá bom? Então assim, gente, ó, vou colocar mais 30 segundos porque, ó, não derreteu por completo. Tá? Ele tá quase já totalmente fluído. Então vou colocar mais 30 segundinhos e daqui eu vou colocar nesse bolo seco e daí que eu vou colocar na minha água, tá bom? Deixa eu ir lá. Rapidinho a gente já volta aí. Vamos lá, pessoal. Então assim, ó, falei pra vocês da escovinha, né? Essa escovinha de aço que a gente vai fazer o nosso ovo escovado. A minha já tá meio juliadinha aí, mas vai dar tudo certo. Também faz o mesmo efeito, mas isso aqui a gente acha em loja de 1 a 9. Enfim, às vezes vem um trio, né? Pra que a gente possa tá fazendo esse tipo de efeito aí, beleza? Bom, gente, nosso chocolate, ó, então coloquei mais 30. Camila vai colocar aqui pra vocês observarem, ó, que tá mais fluído, certo? Sem aquelas pelotinhas de chocolate. Lembrando que aqui eu tô trabalhando com chocolate nobre, meio amargo. Então aqui eu vou fazer o quê? Temperagem, uma temperagem bem simples, pra que a gente possa tá mostrando pra vocês. Daqui vai pro meu bolo seco, tá bom? Vou pegar aqui um pão duro pra gente tá colocando pra cá, ó. Vamos lá, gente. Bem simples, então assim, vocês podem fazer isso em casa, né? A gente vai ter um chocolate de textura macia, de sabor mais intenso, como eu falei pra vocês. Então, bem tranquila essa temperagem pra vocês estarem fazendo, beleza? Ó, necessário a gente transportar isso pra um bolo seco, gente, pra o quê? Pra gente acelerar esse processo de temperagem. Mas essa parte de acelerar não é com gelo, não é com água gelada, tá? Então é isso aqui, o que eu faço, ó. Coloco num bolo seco e agora sim, a gente vai colocar no meu bolo com água, ó. E a gente vai monitorar a nossa temperatura, tá bom? Lembrando que aqui eu coloquei o quê? Dois dedos de água. E agora a gente vai colocar o nosso termômetro. Lembrando que o termômetro, normalmente a gente tem escalas em Fahrenheit, em Celsius, a gente tem que medir em Celsius, né? Então aqui, ó, a gente vai estar monitorando. Então assim, temperaturas, tá, gente? Chocolate meio amargo, nós temos o quê? Normalmente derretemos e a gente tem que chegar a 29 graus. Então eu tenho que mexer isso agora até chegar a 29 graus, 29.5, eu já posso fazer a minha aplicação das minhas cascas, tá? Ou quero fazer um banho de pão de mel, de alfajor, tá? Então aqui eu vou estar iniciando a nossa temperagem bem simples. Chocolate ao leite, quando vocês forem fazer esse tipo de temperagem, 28 graus. E chocolate branco nobre, nós temos que fazer esse resfriamento até chegar a quanto? Até 27 graus, tá bom? Então vamos relembrar isso daqui. Então chocolate meio amargo, temos que mexer agora até chegar a quanto? 29 graus, pra que a gente possa fazer a aplicação pra fazer as minhas cascas ou pra fazer qualquer tipo de banho ou fazer bombom maciço nessa páscoa, no caso. Chocolate ao leite, 28 graus, beleza? E chocolate branco nós temos que chegar até 27 graus, tá bom? Bom, nossas cascas de chocolate, gente, é uma coisa bem importante, ó. Tá começando a esfriar, então nós estamos 35.5 ainda. Então aqui é um processo bem simples, não precisa jogar em pedra, não tem que adicionar nenhum tipo de produto. Então assim, é bem simples pra que vocês possam estar também fazendo esse tipo de temperagem na casa de vocês, tá bom? Falando um pouquinho das cascas, né? Nós podemos fazer isso com antecedência pra que não fique muito corrido, né? Principalmente próximo aí da páscoa. Então normalmente eu gosto de fazer isso o quê? 15 dias de antecedência, tá certo? Normalmente faço a casca ou embrulho em papel chumbo, ou eu vou colocar naquelas caixas de doce, aquelas caixas brancas mesmo, e normalmente eu coloco aqueles pacotinhos de sílica, né? Sílica que vem normalmente em remédio, em caixa de sapato, bolsa. Aquilo lá, na verdade, ajuda o quê? Retirar a unidade do meu ambiente, né? Então assim, eu vou ter uma durabilidade, um tempo de exposição, um tempo de prateleira maior, tá bom? Então aqui a gente vai mexendo, gente, ó. Bem simples, não tem dificuldade nenhuma pra que você possa estar fazendo a temperagem de vocês aí na sua casa, no seu comércio. Então é bem tranquilo mesmo, ó, tá? Já tá baixando, ó, estamos com 34.5, né? Então como eu falei pra vocês, chegando ali 29, 29.5, mas pelo menos eu já consigo fazer a minha aplicação nas minhas casquinhas, tá bom? Bom, gente, com relação às perguntas, né, pode mandar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, eu vou estar respondendo isso pra vocês amanhã, né? Amanhã daí com mais calma, a gente vai ver tudo que vocês mandaram aí pra que a gente possa estar respondendo, tá bom? Meu Instagram, Chef Rafael Siqueira, né? Minha página no Facebook é Delícias do Chef Rafael Siqueira. E eu também tenho um canal no YouTube, tá meio pobrinho lá, gente, mas é que eu tava sem tempo, né, de gravar. Agora a gente tá atualizando tudo isso também pra vocês, que é Chef Rafael Siqueira, confeitaria profissional. Então a gente vai estar também colocando mais conteúdo pra que vocês possam estar acompanhando, beleza? Beleza? Bom, então estamos, ó, reduzindo a nossa temperatura, gente. Então pode ver aqui, assim, o chocolate nobre, normalmente ele é um pouquinho mais pastoso, né, ó. Tá vendo? Ele é fluido, mas assim, a cobertura fracionada, vocês vão ver depois a diferença, ele é mais fluido que o nosso chocolate puro. Por quê? Porque tem uma adição de gordura lá, que vai fazer com que ele fique um pouquinho mais fluido que o nosso chocolate nobre, no caso. E assim, gente, qualquer dúvida, vocês vão mandando, amanhã eu vou estar esclarecendo isso pra vocês, tá? Pode ficar tranquilos nesse sentido aí, né? São dois tipos de ovos bem diferentes que a gente, né, traz aqui pra vocês. É um pouquinho daquela coisa tradicional que normalmente é a tendência, sim, né, de ovo de mulher, mas são decorações mais criativas, né, pra que eles possam estar apresentando aí, pra presentear amigo, familiar, enfim, e comercialmente falando, justamente também ter aquela coisa, né, realmente que atraia bastante os ovos. Além do sabor, né, que a gente tá trabalhando com chocolate nobre, aí também impacta um pouco de custo, depende muito do que você quer apresentar, apresentar o teu público-alvo, o teu tempo de mercado, são vários pontos que a gente avalia justamente pra trabalhar com chocolate nobre ou uma cobertura fracionada, beleza? Então assim, ó, esse corante que a gente vai usar daqui a pouquinho, que é o Chococolor, esse aí a gente derrete, né, derrete não, a gente aquece ele de 30 em 30 segundos e faz aplicação diferente. Daí, Camila, mostra aquele pozinho ali pra nós, por favor. Esse daí. Então assim, ó, esse aí tem dois tipos, a gente tem hidrossolúvel e a gente tem lipossolúvel, gente, tá? Então assim, quando eu uso um corante hidro, eu não posso colocar, por exemplo, num chocolate. Hidro é de água, então eu só posso usar, por exemplo, em chantilly, vou tá fazendo também a utilização dele em massas de pandeló, em massas de bolo, né, tudo que tem água na composição, eu vou tá utilizando corante hidrossolúvel. E daí o lipo, que daí sim, daí eu posso o quê? Derreter um chocolate branco, uma cobertura branca, e daí a gente vem com corante lipossolúvel, né, lipo de gordura. Então, qualquer receita que tenha uma porcentagem de gordura maior na composição dela, a gente pode tá utilizando esse tipo de corante, tá? Quero fazer uma pigmentação de manteiga de cacau externa, né, enfim, a gente pode tá usando aí o corante lipossolúvel. Essas são as diferenças básicas, na verdade, do quê? Do corante hidro e do lipo, beleza? Bom, gente, a gente tá passando por uma situação aí no mundo que realmente impactou pra todos os setores, mas eu acredito que como a gente pode tá se reinventando, então por isso também trouxe pra vocês uma proposta um pouco diferente, que atrai realmente aos olhos, a questão de paladar também é super importante, mas pra que a gente possa também tá criando soluções aí nesse problema que a gente tá vivendo, enfim. Oi? Mostra. Pode, pode mostrar, pode mostrar. Então assim, aí eu fiz já dois tipos de ovos, a gente vai fazer dois bem parecidos, tá? Um que a pigmentação é externa, esse daí a gente misturou um pouquinho de essa pigmentação, como é que a gente vai fazer na forma e depois a gente vai também tá arriscando. Então são propostas diferentes pra que a gente possa tá apresentando aí pros nossos clientes, pra tentar realmente também vender um pouquinho mais nessa páscoa, né? Que todo mundo realmente sentiu um pouco de impacto, mas a gente tá o quê? Realmente trabalhando pra que a gente tenha produtos diferenciados, né? Aquela coisa fora do convencional que todo mundo sempre apresenta. Toda páscoa, na verdade, tá? Então, aí vocês podem fazer os bombonzinhos pra colocar dentro, enfim, a gente fez alguns suportes pra deixar em pé, então eu vou mostrar isso pra vocês também, porque tem embalagens que são mais altas, que dá pra gente deixar o nosso ovo em pé, então é bem bacana aí também, beleza? Gente, ó, estamos baixando nossa temperatura, demora um pouquinho, né? Mas assim, temperagem realmente é um processo um pouquinho mais de paciência, mesmo na pedra também ele demora um pouquinho, mas assim, esse é o processo mais fácil que eu sugiro aí pra todos, pra que a gente possa tá chegando na nossa temperatura ideal de aplicação, tá? Pra que que é temperagem, gente? Ah, temperagem na verdade a gente faz pra ter a estabilidade, né? Pra ter aquele brilho no chocolate. Brilho no chocolate também influencia o quê? Minha forminha. Quanto mais velha minha forminha, menos brilho, né? Então, e a gente também não pode lavar com muita frequência essas forminhas, no caso. Normalmente a gente sempre ocorre. Eu vou fazer, por exemplo, uma casca aqui. Fiz, tirei, eu só vou passar um pano, um perfect seco, pra tirar todo o excesso da gordura, né? Todo o excesso que ficou, e depois vou tá já fazendo uma outra casca. Então não tem necessidade, gente, do quê? De ficar lavando, né? Toda hora esse tipo de forminha, tá bom? E conforme a gente vai utilizando muito, a gente tem que tá trocando, né? Realmente justamente pra não perder a questão de brilho também. Mas a temperagem vem justamente também pra ajudar nesse sentido, beleza? Gente, vou mandando as dúvidas de vocês, que vocês têm, né? Pra que a gente possa estar depois tirando todas elas pra vocês, tá bom, gente? Ó, já estamos aqui chegando a 31 graus. Então, mais um pouquinho aí, gente. Eu falo que o chocolate, ele é bem genioso, né? Então assim, gente, se tá meio nervoso, não trabalha com o chocolate, tá? Porque ele vai sentir o teu humor aí, e ele não vai colaborar com... Pra ficar certinho o ponto dele, né? Tá bom? Então, assim, dá pra você estar utilizando derretedeiras de plástico ou de vidro, né? Normalmente o que acontece na derretedeira de plástico, a tendência da minha temperatura é baixar com mais facilidade, né? Ou seja, ele fica frio mais rápido. Diferente, por exemplo, de eu derreter num... Um bol de vidro, né? Que ele concentra uma caloria um pouco maior, tá bom? Então aqui eu consigo baixar a minha temperatura com mais rapidez, tá bom? Bom, gente, também tem o Top Class Premium, né? Pra quem adquirir lá, eu fiz também a aplicação de trânsito de textura, que é bem bacana, uma técnica que dá bastante requinte na minha apresentação, né? Então quem comprar lá vai ter acesso a esse conteúdo também, beleza? Lá eu trabalhei com cobertura fracionada, então é muito legal pra que vocês possam estar também agregando mais valor nos produtos de vocês, tá? Demora um pouquinho, né, gente? Mas nós estamos baixando a nossa temperatura, tá? Esse aqui é o ovo escovado, que a gente vai fazer uma pigmentação externa. Vou fazer algumas peças também coloridas pra gente colocar na parte externa dele, tá? Pra que a gente possa estar deixando uma apresentação totalmente diferenciada aí pra vocês. Camila tá mostrando pra vocês, né, tipo uma Ana Maria Braga, tá vendo? Que a gente já fez a temperagem, já fez aí a cristalização do meu combate, né? O passo a passo, tá? Eu passo a passo, tá? E aí 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 Tem algumas dúvidas hein Camila ou não? Tem Quando tá derretendo aqui a gente pode responder alguma coisa Depois do instante, amanhã a gente responde né? A Cássia Melo perguntou Qualquer termômetro para chocolate posso usar? O mais simples? Sim, esse daqui é bem simples Normalmente esse aqui eu paguei 29 reais É o que a gente chama que é tipo espeto Mas pode ser infravermelho, tanto faz Sempre vai dar uma diferença pequena Entre os termômetros Mas assim É muito pequena Que então a gente não considera Que realmente vai dar Vai dar certo a cristalização deles Tá bom? A Neucina Borges Perguntou, falou Tentei fazer a temperagem em casa Mas não consegui Só que não tem o termômetro Então, na verdade Não tem como a gente fazer uma temperagem Principalmente com exatidão Sem termômetro Tá gente? Necessário a gente ter essa ferramenta Justamente para a gente ter A cristalização Ter a temperatura correta Principalmente para o que? Para evitar o derretimento fácil Após que a gente faz a temperagem no caso Beleza? E a Verônica Gada Silva Falou super profissional A sua live Obrigado Obrigado pelo carinho A gente fica bem feliz Qualquer dúvida A gente sempre está À disposição de vocês Tá bom, gente? Vamos entrando ainda também Pessoal vai convidando Mais os amigos Quem trabalha com confeitaria Quem gosta De quem aprecia Na verdade Também a confeitaria Então O efeito final aí É bem bacana Se não está Acompanhando aí O passo a passo Isso aí Para a gente estar Tendo ovos aí De páscoa Bem diferentes No final Da nossa apresentação A Regina Inácio Dias Perguntou Qual marca do chocolate Que você está usando? Então Eu estou usando aqui O Harold Né? Então Esse aqui É o Inovar Inovar e Meio Amargo Na Harold A Rosângela Leite Perguntou Temperagem invertida Qual a temperatura Para os chocolates? Normalmente Mesma temperatura Então assim No geral Para qualquer tipo De temperagem São essas temperaturas Meio Amargo 29 28 Para o leite E 27 Para o branco Então assim Esse é um processo De temperagem Peraí Que está sem som Simples Tipo de temperagem Que é uma temperagem Bem simples Que vocês podem estar fazendo E que não tem erro Na verdade Só que assim Como a gente estava Conversando aí A gente tem que ter O termômetro Justamente para que a gente Tenha realmente Mais atidão De temperatura E realmente Faça a temperagem Correta Para vocês E assim As pessoas Normalmente Têm bastante Dificuldade De fazer Uma temperagem Correta Mas assim Principalmente Às vezes É a questão De não ter Um termômetro Que isso vai fazer Isso dificulta A questão De vocês estarem Resfriando De forma exata O chocolate De vocês Esse aqui Vai ser um processo Um pouquinho Mais demorado Meninas E os meninos Que estão aí também Na live Mas depois É bem tranquilo Que a gente vai estar Utilizando A cobertura Que não tem necessidade De fazer A temperagem No caso Tá Tchau 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 Então, assim, quando vai chegando mais próximo da temperatura, né, ela diminui mais lento, né. Ah, posso colocar na geladeira? Gente, meio complicado, porque pode, o que, baixar demais na temperatura e perder a temperatura ideal. Ah, professor, daí eu perdi a temperatura. Você pode o quê? Aquecer de 5 em 5 segundos, por exemplo, no microondas, pra elevar a temperatura e você vai ter que monitorar novamente até chegar à temperatura ideal, né, como eu falei pra vocês, de 29, 28 e 27, beleza? A Rosa Maria Roma falou, esse chefe é top. Obrigado, Rosa, beijo. Participou recentemente aí do curso, né, dos ovos mais especiais, né, aprendeu a fazer ovo de juba. Show de bola, Rosa, beijo. E a Cássia Mello falou, primeira live sua que assisto, estou amando. Ah, maravilha, que bom. Seja bem-vinda, né, até os próximos aí também. Então, muito obrigado, um carinho aí, beleza? Então, gente, ó, resfriei demais o meu chocolate, né? Então, assim, ó, que eu sempre também sugiro a vocês o quê? A gente não trabalhar com uma quantidade muito grande de chocolate pra gente fazer a temperagem, tá? Normalmente coloca o quê? No máximo até meio quilo, pra que a gente possa estar fazendo a temperagem, fazendo a aplicação. Por isso que, normalmente, a gente cobra mais caro o chocolate nobre, quando a gente vai fazer lá a minha ficha técnica, abrir todo o meu custo, mas, assim, a minha mão de obra, ela tá embutida nesse ovo, né? Então, por isso que a gente cobra um pouquinho mais caro, por quê? Porque tem que, né, demora um pouquinho pra gente chegar na temperatura ideal, pra que a gente possa ir fazendo a aplicação aí no nosso ovo. Ó, tá baixando, demora um pouquinho mais, ó, 29,9. Então, como eu falei pra vocês, chegou a 29,5, mais ou menos, a gente já pode estar fazendo a minha aplicação aqui, no caso, no meu ovo, tá bom? Só cuidar, principalmente, o quê? Porque, em cidades que é mais quente, no caso, trabalhar, principalmente, mais tarde, né? Então, lá, depois da meia-noite, que é o horário mais fresco, ou de manhã, né? A partir das 6 horas da manhã. Aqui em Curitiba, hoje tá quente, né? Então, assim, o ideal, realmente, se fosse fazer as minhas cascas, iria estar trabalhando, principalmente, mais tarde. Mas a live tá marcada aqui pras 20, 30, mas vai estabilizar, né? Mas, assim, só pra gente, realmente, ter um cuidado a mais, principalmente, quando a gente vai trabalhar com chocolate nobre, no caso. Beleza? A Maria Luísa Muniz falou que chocolate fracionado também tem temperatura certa também, ou só o nobre? Nobre, adorando a live. Legal, bacana. Bom, gente, não, é... A cobertura, né? Na verdade, cobertura fracionada, ela não tem a questão de monitorar a temperatura. Mas, assim, tanto a cobertura como o chocolate nobre, sempre orientam vocês o quê? Derreter em potência de 50% e de 30 em 30 segundos. Justamente pra você não superaquecer o teu chocolate, tua cobertura, e também queimar. Cobertura fracionada branca, gente, queima com muita facilidade. Normalmente, o pessoal não coloca em potência de 50% e acaba queimando. Então, assim, gente, a minha orientação é isso. A potência serve de 50% e de 30 em 30 segundos pra que a gente não queime tanto a cobertura como o chocolate e a gente mantenha a fluidez e o chocolate ou a cobertura certinho pra gente fazer a nossa aplicação, tá bom? E a Ana Paula Silva falou que é a primeira vez que tá assistindo a sua live e tá adorando. Ah, bacana, Ana. Obrigado, viu? Gente, estamos quase chegando aqui na nossa temperatura. Mais um pouquinho de paciência, tá? Mas, assim, justamente eu queria mostrar pra vocês que não é um processo tão rápido, né? Mas que a gente possa estar fazendo em casa sem problema nenhum pra que vocês possam estar fazendo em casa e realmente chegando numa temperagem ideal pra que vocês possam estar usando aí nessa Páscoa, tá bom? Se tiverem mais dúvidas, a gente vai me perguntando enquanto a gente tá fazendo a temperagem, né? A gente vai respondendo. O restante a gente vai responder pra vocês amanhã. É um processinho mais demoradinho mesmo. Não tem como, né? Não faço com gelo, como alguns alunos me perguntam. Por quê, gente? Só chega aqui um pouquinho pra mim. Mas aqui. Se eu coloco gelo, como eu coloquei dois dedos de água aqui, o que acontece? Coloco... Não, só faz assim. Ó, como eu coloquei, por exemplo, dois dedos de água aqui, se eu tiver um gelo, o que acontece, gente? Ele vai começar a cristalizar esse meu chocolate aqui em cima. Tá? Ó, eu vou tá mexendo aqui. Essa parte todinha vai começar a cristalizar. Ou seja, vai ficando grosso e ressecado. E vai misturar com o outro e daí é um problema, né? Justamente vai ficar aquelas pelotinhas. Eu vou ter que aquecer novamente de 30 em 30 segundos pra que a encosta tá chegando aí na temperatura ideal. Tamo quase, beleza? Ó, 29.7, tá? Então daqui a pouquinho a gente já vai fazer a aplicação. E assim, meu tempo de cristalização na geladeira. Tá? Lógico, varia de chocolate pra chocolate. Mas normalmente é o quê? De 15 a 20 minutos. Não mais que isso, por quê? Isso o meu chocolate começa a suar, né? E a geladeira, tá? Não coloco no freezer. O pessoal às vezes tem o quê? É muito ansioso, quer que a casca desprenda muito rápido da forminha e coloca ela no freezer. O que acontece? A diferença de temperatura que eu derreti meu chocolate em micro-ondas com o meu freezer, o que acontece? A manteiga de cacau migra pra superfície e toda a minha superfície vai ficar esbranquiçada. Tá? Posso aproveitar esse chocolate? Pode. A gente pode derreter novamente. Mas aí a gente tem o quê? Perdeu todo aquele tempo de fazer aquela temperagem correta, certinha e o meu chocolate ficar branco. Tá bom? A Rosângela Leite perguntou se tem dica pra derreter o chocolate branco. Também. Sempre, né? Potência de 50%, tá? É Rosângela, né? Isso. Isso, Rosângela. Tá? Assim, pra gente evitar, principalmente, queimar o chocolate, que é o... Assim, normalmente o que as alunas relatam bastante é a questão de queimar o chocolate branco. Então, assim, normalmente eu derreto o quê? Potência de 50. Tem micro-ondas que é só 60%. Mas, assim, você vai reduzir, principalmente, pra não fornecer tanta caloria. E de 30 em 30, até que a gente possa estar fazendo o derretimento pro completo. Daí ela também perguntou se é recomendado a água gelada ou normal. Aqui eu uso água normal. Tá? Porque, assim, como eu falei pra vocês, tanto a água gelada como o mano, a questão de gelo, vai fazendo com que cristalize muito rápido, principalmente essas minhas bordas aqui. Tá? Então, por isso que eu não gosto de estar utilizando gelo e nem água muito gelada, no caso. Demora um pouquinho mais, mas, assim, eu vou ter uma temperatura certinha aqui de temperagem pra gente fazer a nossa casquinha, no caso. Tá bom? Tá bom? Baixando a nossa temperatura, gente. Depois, o outro ovo lá é bem simples, né? Que a gente vai tratando com cobertura fracionada, que não tem necessidade de temperagem. Então, é bem tranquilo pra vocês também, tá? Então, assim, até chegar a nossa temperatura, ele é um pouquinho demoradinho mesmo, tá? Mas, assim, isso garante principalmente o quê? De cristalização, estabilidade do meu ovo com o chocolate nobre, né? Cobertura fracionada é um pouco mais rápida, porém, quais são as diferenças básicas entre chocolate nobre e uma cobertura fracionada? Textura, né? Normalmente, o quê? O chocolate nobre, ele é um pouco mais macio. É diferente de uma cobertura fracionada, que ela é mais durinha, né? E a questão do sabor, né? Normalmente, o chocolate nobre, ele tem um sabor mais intenso do que, por exemplo, uma cobertura fracionada, tá? Vamos quase, gente. A Lúcia Caroline falou assim, Essa demora pra esfriar não vai deixar o chocolate muito grosso? Comigo, quando fiz, ficou bem grosso. Então, mas por isso que eu não gosto de estar derretendo uma quantidade muito grande, né? Então, assim, até meio quilo, justamente pra que a gente não... É assim, quando eu faço temperagem, a gente não pode trabalhar com uma quantidade, como é uma maneira mais artesanal de fazer, eu não gosto de trabalhar justamente com uma quantidade muito grande pra que não corra esse risco de ficar muito grosso o meu chocolate, tá? Mas chegou, por exemplo, 29.5, já vou estar fazendo a aplicação ou banho que é necessário no meu pão de mel, no meu fajor, tá bom? Aqui tá chovendo um pouquinho, mas mesmo assim tá quente aqui em Curitiba. Então, também por isso essa demora, né? Por quê? Porque é um horário que eu não gosto muito de fazer a temperagem, né? Mas a gente não ia marcar uma live aí pra meia-noite, uma hora da manhã, né? Que é o horário que é mais fresquinho, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? A Izzy Olene Rocha tá mandando abraços lá de Belém do Pará. Um abraço, hein? Lá é mais quente ainda, né? Aqui em Curitiba tá bem quente, tá, gente? Então, por isso também que tá demorando um pouquinho mais pra gente baixar essa temperatura, tá? Esses dias também participei do congresso Rio Cake aqui em Curitiba. Fiz uma temperagem de tarde, então realmente também demorou por conta da nossa temperatura. Então, como eu falei pra vocês, os horários melhor pra gente tá trabalhando, principalmente bem cedo, né? Ou mais pro final da noite aí, início da nossa madrugada, pra que a gente possa tá tendo os melhores resultados, tá? Por exemplo, assim, o resultado mais rápido no caso, né? Então é por isso que hoje tá demorando um pouquinho mais. Aqui abaixou mais um, ó. Então a gente tá com 29,6. Na hora que chegar a 29,5, gente, eu já vou fazer a minha aplicação, tá? Estamos quase chegando na temperatura. Só que como eu falei pra vocês, aqui tá bem quente hoje, tá bem abafado em Curitiba. E por isso que tá demorando um pouquinho mais pra gente chegar na temperatura ideal de aplicação no caso, tá bom? Depois pra gente fazer a execução, gente, vocês vão ver que é bem simples, né? Esse é o processo que é um pouquinho mais demorado, realmente, por conta que a gente tá trabalhando com chocolate nobre, né? Então, o que eu quis mostrar pra vocês é uma temperagem de fácil aplicação, pra que vocês possam tá fazendo aí na casa de vocês, tá bom? A Maria Gisélia perguntou qual chocolate é o que você orienta pra fazer um ovo se precisar de temperagem? Então, eu gosto muito de trabalhar, né? Como eu falei pra vocês, me perguntaram aí, eu tô usando o Harald, tá? Mas aí fica muito o gosto pessoal de cada um, né? Em termos de sabor, de textura, de cor, né? Aí vem muito a questão de parte particular de cada uma de vocês aí. Então, assim ó, a Camila vai mostrar aqui pra vocês enquanto eu tô finalizando, tá? As forminhas aqui de três partes, né? Ela tem uma parte que tem a marcação ali que é a quantidade ideal de chocolate que a gente vai tá colocando. Então, todas elas vêm com risquinho. Então, isso aí na verdade salvou um pouquinho a gente daquele procedimento mais rústico de tá trabalhando. Aí a gente tem aqui um silicone, né? Que vai vir por cima do meu chocolate que a gente vai colocar e vai mostrar pra vocês. Pra quem nunca trabalhou com essas formas de três partes aí. E essa terceira parte que vai vir por cima. Pra que a gente possa tá fazendo as nossas cascas no caso, tá? Tá bem simples, né? Então, essa aí a gente vai tá fazendo esse ovo pra gente dar o suporte pra esse ovo. Vou usar o que, ó. Isso é uma tampinha de potinho. Aqueles potinhos de plástico. Que a gente vai colocar também nessa parte do verso. O meu chocolate. Fala as diferenças dos chocolates, Harold. Pra galera, hein? Oi? As diferenças dos chocolates, pra pro povo ver, entender. Então, a gente falou um pouquinho no começo, né? Mas vamos repetir enquanto a gente tá fazendo a temperagem aqui. Assim, basicamente nós temos três tipos de chocolate, tá? É no mercado, né? Então, a gente tem chocolate nobre. Que é aquele que precisa fazer o quê? A temperagem, né? Então, que tem uma quantidade de sólido de cacau um pouco maior. Eu tenho que fazer esse processo que a gente tá fazendo. Daí tem cobertura fracionada, que é o quê? Uma fração de gordura e uma fração de cacau. Daí não tem necessidade, por exemplo, de fazer essa temperagem. Ela vai cristalizar. A gente vai fazer o derretimento, vai colocar depois na geladeira. Ele vai fazer a cristalização sem fazer esse processo que a gente tá mostrando pra vocês, tá? E cobertura hidrogenada. Aqui também tem uma fração de gordura, é um outro tipo de gordura. E que a gente também vai, por exemplo, fazer o derretimento, vai fazer a aplicação e vai colocar pra gelar, né? Pra fazer a cristalização, tá? A cobertura hidrogenada, basicamente, eu gosto de usar muito, principalmente, pra fazer detalhes. Raspas de chocolate, conchas, canetas de chocolate, enfim. Essa parte mais decorativa, né? Então, quem for trabalhar, por exemplo, com cobertura fracionada, sugiro que vocês estarem trabalhando com uma cobertura fracionada. Que ela tem uma fração de gordura um pouco melhor do que, digamos assim, um chocolate hidrogenado, no caso, tá? A Verônica H. da Silva perguntou se o bolo não seria melhor de vidro pra resfriar mais rápido. Pelo contrário, né? Normalmente, o de vidro, ele concentra um pouquinho mais o calor. Apesar que você vai estar trocando. Mas, assim, o tempo, mais ou menos, é igual, tá? Tudo depende muito, assim, do meu clima, né? Hoje, a gente tá num clima muito abafado aqui em Curitiba. Então, o meu tempo, realmente, ele demora mais pra gente chegar na temperatura ideal de aplicação, tá? E a Sueli Soller perguntou se você tá usando o chocolate Melkin, da Harald. Esse é o Inovare, tá? O Inovare, ele é bem próximo do Melkin. A diferença, assim, o Inovare, normalmente, é um pouquinho mais fluido que o Melkin. E ele, normalmente, digamos assim, como é que eu posso falar? Se eu errar, por exemplo, um grau de temperatura, ele tem essa tolerância, né? Eu consigo fazer a temperatura tranquilamente também, tá? É tipo igual o Ibope, que a gente chama, né? Um pra mais, um pra menos, tá? Principalmente, é um chocolate também de sabor bem intenso. Ele é muito bom, assim como o Melkin, tá? Tá demorando hoje, gente, aqui, mas aqui tá muito abafado. Principalmente aqui também, onde eu tô trabalhando. E aqui no meu ateliê, né? Na parte da frente aqui, eu tenho uma cozinha lá no fundo, que é mais fresquinha. Só que aqui é bem abafado, tá? E a Ligiane Baciquete falou, seria o famoso guarda-chuvinha pro chocolate hidrogenado. Ele tem um residual de gordura um pouco maior, né? Com certeza. O hidrogenado, ele tem um residual um pouquinho maior do que, por exemplo, uma cobertura fracionada, tá? Ó, ele tá demorando pra chegar, pra baixar um pontinho aí pra gente fazer a aplicação, gente. Então, assim, com relação às marcas de chocolate, aí vai muito a critério de cada um, né? Do tipo de sabor, de textura que você queira realmente fazer, quer dizer, o que você gosta, né? E apresentar pros teus clientes aí, no caso, tá? A Francigiane Alves perguntou se a cobertura top da Harald é boa. Muito boa, tá? É, particularmente gosto bastante, né? Então, como a gente tava falando, pra quem não conhece, é interessante vocês estarem, né, realmente experimentando, pra ver um tipo de chocolate que realmente mais enquadra dentro da clientela de vocês, tá? Mas eu gosto muito. Tá difícil de baixar aqui, ó. Não tem um tentinho aqui, ó. Tá quase, gente. Mas realmente tá muito abafado aqui dentro, tá? Então, por isso que ele tá demorando mais, tá? Então, como eu falei pra vocês, a questão de horário influencia muito pra que a gente possa ter um resfriamento mais rápido, né? Então, início da manhã ou nos últimos horários aí da noite, tá? Pessoal, vai mais algum tipo de dúvida? Então, aqui, ó. Pra gente fazer a nossa base do ovo branco também, tá? Vou usar uma forma de pão de mel, que é essa base quadrada, né? Aqui a gente vai fazer também pra dar o suporte. A Camila, acho que já mostrou lá pra vocês, que lá embaixo, ó. Ela tem um suporte pra gente deixar o nosso ovo de pé, tá? O nosso ovo escovado, que é esse que eu tô fazendo a temperagem, a gente vai usar essa base aqui, né? Bom, então essa base aí do ovo escovado, a gente usou o quê? O fundo daqueles potinhos, né? Esses potinhos de plástico mesmo, né? A Francigiane também perguntou se ele é indicado pra fazer casca de ovo, o top. Sim, né? Só a diferença é o quê? É como eu falei pra vocês. A textura, né? Aqui o chocolate nobre, né? Ele tem uma textura um pouco mais macia. E questão de sabor. Então, mas tem todo esse trabalho de a gente, né, esperar resfriar, enfim, pra que eu possa estar fazendo a aplicação e que o meu ovo cristalize de forma correta, né? E tenha a instabilidade, posso fazer essa temperagem, tá? A cobertura fracionada é a mesma coisa, né? A gente pode fazer, só que ela fica um pouquinho mais dura. Então, assim, são gostos um pouco diferentes também, tá? Tá meio teimoso aqui o nosso chocolate hoje, pra baixar, falta um só, né? Tá meio teimoso aqui. Gente, ó, eu vou trocar um pouquinho minha água, rapidinho aqui, ó, tá? Porque como tá bem quente, vou colocar agora uma outra da torneira mesmo. Coloquei uma água nova, até pelo fato de tá mexendo ali, acredito que esquentou. Então, vou colocar mais um pouquinho lá de água, tá? Da torneira mesmo, sem ficar gelada, sem nada. Ó, vamos lá. Então, troquei minha água, tá? Até pelo fato só de tá mexendo ali, acabou esquentando, bem provável. E aqui tá bem abafado, pra que a gente possa tá chegando na temperatura correta aí, né? A Francigiane perguntou se na falta do termômetro, como que ela faz? Não tem, tá? Tem o pessoal que fala, ah, mas eu, na verdade, vejo nos lábios. Gente, não é muito preciso, tá? Então, não é teste. Tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai dar. Troquei a água, chegamos no 29.5 pra gente fazer a nossa aplicação, ó. Camila, mostra pra todo mundo aí. Tá? Então, troquei um pouquinho, porque tava meio quente já a minha água de tanto mexer ali também, ó. Vou limpar o nosso termômetro. E agora a gente vai fazer a aplicação na nossa forminha, tá? Gente, ó, vou tirar. Vou tirar o excesso de água aqui de baixo. A Joia, uma barbosa, perguntou o que acontece se fizer as casquinhas com essa temperatura. Ela não vai estabilizar. Se você não tiver na temperatura correta, não vai ficar estável. O que acontece, vai derreter a tua casquinha no caso, tá? Gente, ó, então, nossa forminha que tem a nossa marquinha, tá? Na verdade, aqui até vou tirar a minha colher, tá? Realmente, o meu chocolate nobre, ele é sempre um pouco mais espesso do que uma cobertura fracionada. Até pro caso que não tem adição de gordura. Coloquei, gente. Vou colocar o meu silicone e venho com a minha terceira parte por cima. Tem que preencher essa parte aqui. Essa parte é o meu chocolate, não é aqui embaixo, tá? Quer dizer, aqui onde é o silicone, tá bom? Então, aqui eu vou virar e vou fazer a segunda casquinha também. A Ana Paula Silva perguntou se o chocolate select é bom. Gente, isso é muito particular de cada um, tá? Então, eu particularmente gosto de usar essa marca que eu estou utilizando, né? Então, fica muito questão de gosto, né? De textura, de sabor, tá bom? Gente, vamos repetir aqui. Meu chocolate subiu, ficou aqui. Ele vai fazer a minha casquinha certinho. Tá bom? Gente, agora vai pra geladeira, tá? Então, lembra que a gente não vai colocar no freezer, tá bom? Pra gente estar iniciando. Vou derreter agora também a nossa cobertura branca. Então, aqui eu vou colocar no freezer, tá bom? De 15 a 20 minutinhos pra que a gente possa estar cristalizando o nosso ovo escovado, no caso. Gente, eu vou só lavar minha mão rapidinho, tá? Então, assim, ó. Esse chocolate que ficou no meu bol. Ah, professor, posso aproveitar novamente depois? Tranquilamente. Ele ficou, no caso, duro de novo? Derrete e a gente tem que fazer uma nova temperagem pra que a gente possa estar fazendo a aplicação dele, tá bom? Gente, então o meu fundinho de embalagem, ó. Vou fazer a minha base pra deixar meu ovo de pé, tá bom? Vou colocar. Vou dar uma leve batidinha pra que a gente possa estar colocando na geladeira também pra fazer a cristalização do meu chocolate, tá bom? Gente, então eu vou colocar aqui. Vou lavar minha mão e vou iniciar a minha cobertura, vou fazer o derretimento da minha cobertura branca, tá bom? A Francine perguntou se ela pode usar corante em gel pra atingir o chocolate. Não, tá? Por que que não pode? Porque ele tem água na composição. Então tem que ser corante específico pra chocolate, tá? Normalmente é esse que a gente utiliza ou em pó, que é lipo-solúvel. Esse lançamento da Iceberg é o Choco-Color, que é tipo uma pastinha que a gente tem que aquecer de 30 em 30 segundos pra deixar ele um pouquinho mais fluido pra que a gente possa fazer a aplicação, tá bom? Gente, enquanto a Camila tá mostrando pra vocês os corantes, eu vou lá derreter a nossa cobertura. E daí a gente vai fazer a base branca do nosso ovo colorido ali. Bom, gente, é... Diga lá. A Joilma Barbosa perguntou se pode concluir o trabalho do ovo no mesmo dia que faz as casquinhas. Tranquilo, sem problema. Ah, não tem problema. Então, por exemplo, a gente vai concluir tudo agora, daqui a pouquinho, né? É... Bom, gente, eu vou... Estar derretendo lá a minha cobertura branca. Então, assim, essa casca escura eu fiz chocolate novo. Quando a gente fez uma temperagem, demora realmente pra gente chegar na temperatura, principalmente se tiver os dias mais quentes. Isso vai fazer com que demore um pouco mais o resfriamento dele, tá? É... O meu corante aqui, lançamento da Iceberg. Então, ó, quero mostrar pra vocês, gente, que ele é durinho, ó. Tá? Pode ver que ele tá no estado sólido lá, ó. Tá bem. Então, assim, ele não tá fluído. Por quê? Porque a base aqui é a gordura vegetal e a parte do corante, tá? Então, todos eles, ó, gente, ele é... Bem durinho. Então, eu tenho que o quê agora? Aquecer isso de 30 em 30 segundos pra que a gente possa estar fazendo a pigmentação que eu quero mostrar pra vocês. Tá certo? Então, aqui, gente, ó, vou tá usando... Vou abrir, que ele é melhor pra gente tá aquecendo no micro-ondas, tá? Então, às vezes, o que acontece? Quando eu quero usar também ele só no biquinho, eu tenho que pegar um palitinho e desentupir ele. Por quê? Porque a base disso aqui é de gordura, né? Então, aqui, eu vou tá colocando pra aquecer de 30 em 30, até ficar bem fluído pra que a gente possa tá fazendo o quê? A aplicação no nosso... na nossa forma, no caso. Tá bom? Vou aquecer também lá. Só um minutinho. Tchau, 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 tchau. Ó, a minha cobertura aqui, pessoal, agora, esse aqui é uma cobertura fracionada, que não tem necessidade da gente fazer o quê? Aquela temperagem, né, aquele processo mais demorado, então, assim, aqui eu faço o derretimento de 30 em 30 segundos e já vou ter ela mais fluída, ó, e daí a gente já vai fazer a aplicação direta. Também nas formas de 250, né, de três partes, ó, então, a gente vai usar a mesma forma, né, e aqui pra fazer a minha base que ele vai ficar de pé também, tá? Gente, alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? O processo de temperagem realmente é um pouquinho mais demorado, né, não tem como. Então, como hoje aqui também tá bem quente, tá bem abafado, então demora um pouquinho mais. Mas, assim, sempre que eu, né, falo pra vocês o quê? Usar os horários, principalmente final da noite ou início ali da manhã até as 8 horas da manhã, que é o horário ideal pra vocês estarem fazendo o quê? Cascas de chocolate nobre ou pra banhar pão de mel, alfajor e assim por diante, tá bom? Vou ver lá o nosso corante. Gente, ó, nosso corante aqui, ó. Alguns deles já estão mais líquidos, ó. Camila vai pegar aqui, ó, pra vocês, ó. Consigo verificar que ele tá mais líquido. Esse aqui, vamos abrir aqui, Camila, pra mostrar pro pessoal. Esse tá bem, ó. Então, assim, ó, o azul, ó, aqui ele não derrama, tá? Aqui, ó. Gente, ó, aqui não derrama. Aqui eu aqueci, ó, vou derramar um pouquinho do azul aqui, ó. Ele já tá aqui, ó, líquido, tá? E aí eu posso vir depois aqui e fechar o meu corante com a parte da tampinha pra gente fazer a aplicação, tá? Então vocês viram a diferença, tá? Aqui, o rosa, na verdade, eu vou usar daqui a pouquinho, não é agora. A Ana Paula Silva perguntou se tem nome essa forma pra base. Essa é uma forma de pão de mel, tá? A referência... A referência, se vocês quiserem contar, ó, é a 812, tá? Só que assim, eu não vou fazer a casquinha inteira. Vocês vão ver o que eu vou fazer daqui a pouquinho. A Rosângela Leite perguntou se o corante precisa aquecer, mesmo se colocar direto sem aquecer, não derrete? Não, mas aqui eu não consigo colocar, tá? Esse corante, que é o lançamento do Iceberg, ele não vai, ó, ele não vai pingar. Tá, então é possível aquecer pra que ele fique um pouquinho mais fluido, pra que a gente possa estar fazendo a aplicação dele, tá bom? Então aqui, ó, gente, ó, vamos lá pegar os outros corantes. Então aqui, ó, meu... Deixa eu pegar, ó. Meu vermelho, ó, então ele tá um pouquinho mais líquido também. E o meu amarelo. Opa, foi até demais. Tá? A Joíma Barbosa perguntou, então pode usar o chocolate fracionado logo após que tira do micro-ondas? Sim, exatamente. Pode sim, tá? Então, gente, ó, vamos... Gente, ó, vou pegar o meu... Ó, o meu corante, ó, e já vou riscar. Ó. Vou pegar um pouquinho de vermelho. Deixa eu pegar mais um pincelzinho pra colocar aqui no meu... No meu azul, ó, também. Ó, gente. Vou colocar um pouquinho mais o vermelho só aqui no cantinho. Ó. Tá? Não vou pintar demais. Por quê? Porque eu quero que apareça o meu fundo do chocolate branco, da cobertura branca. Tá? Mesma coisa eu vou fazer na outra. Ó, gente. Pego o corante e vou... De qualquer maneira, não tem uma ordem. Vou pegar o meu amarelo também, ó. Tá? Esse aqui vai ser aquilo que a gente vai fazer com cobertura fracionada branca. Beleza? Então aqui a gente já fez a aplicação dos nossos corantes na nossa forma. Aqui o meu chocolate ainda temperado. Que a gente acabou de fazer aquele ovo. A gente vai fazer o ovo escovado. Então vou usar o quê? Um pacotinho de pão de mel. Simples. Ó. 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 Vou pegar um pouquinho do meu chocolate que já tá temperado, gente. Coloquei no pacotinho. E a gente vai cortar e vai fazer alguns riscos na minha forma que eu acabei de pigmentar com corante. Ó. Então aqui, ó. Sem ordem também, ó. Que vai fazer parte da minha decoração, gente. Tá vendo? Ó. Então aqui vocês veem ela ao contrário. Vou fazer na outra, gente. Ó. Então não tem uma ordem. Justamente esse é o intuito. Que fique uma decoração bem diferente do que a gente tá acostumado. Ó. Beleza, gente? Vamos lá. Então aqui, ó. Vou esperar. Vou colocar na geladeira um pouquinho. Bem rapidinho. Um minutinho, dois minutinhos. Só o quê? Pro meu chocolate cristalizar pra que a gente possa tá vindo com a minha cobertura fracionada. Minha cobertura fracionada não pode tá muito quente, senão vai o quê? Desfigurar todo esse trabalho que eu fiz, tanto com corante como o meu riscado de chocolate aqui. Tá bom? Então aqui eu vou colocar um pouquinho na geladeira, gente. Bem rapidinho. Enquanto isso, teve, eu não lembro agora o nome da pessoa que perguntou, a nossa base, tá? A base é de pão de mel, né? Vem as três partes também. Então, mas aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou usar só, vou encher de chocolate até a minha marquinha. Tá vendo? Só pra gente fazer a base onde vai ficar o meu ovo. Tá? Não vou usar a parte do silicone e nem a outra parte que vem por cima, no caso. Então, gente, ó. Venho com a minha colher. Aqui na cobertura fracionada, que a gente não tem necessidade de fazer a temperagem. Só tô fazendo a nossa base. Vou tirar também os corantes que eu não vou mais estar utilizando. A Rosa Maria Roma perguntou se esses corantes já estão à venda nas lojas. É pra estar, Rosa. Tá? Então, assim, já foi lançado. Então, acredito que já algumas lojas já estejam com ele aqui em Curitiba. Porém, com todo o nosso problema aí, na situação que tá no país, a gente vai ter que dar uma... Eu vou perguntar certinho aí com o pessoal da Icebag pra ver qual loja que tem pra gente tá orientando pra vocês fazerem a compra. Tá bom? Gente, então aqui. E aqui, ó. Eu tenho o quê? Um molde de silicone. Que é em formato de folha. Que é pra gente fazer só um acabamento depois, no final, do nosso ovo. Tá? A molde de silicone, gente, a gente pode fazer o quê? A gente pode usar tanto na... Tanto de chocolate, taça americana, caramelo, tanto faz. Então, eu vou colocar um pouquinho da minha cobertura também, ó. Num pacotinho de pão de mel, gente. Pra gente fazer a nossa folhinha, onde eu vou fazer o acabamento pra mostrar pra vocês daqui a pouquinho na hora de montar o nosso ovo, tá? Sem som de novo. Voltou. Vamos lá, então, gente, ó. Cortei. E a gente vai o quê, ó? Preencher a minha folhinha. Deixa eu abrir um... Um pouquinho mais aqui. Ó. Então, aqui eu tô fazendo uma folhinha de chocolate pra gente fazer a finalização também do nosso ovo, tá bom? Vou fazer também uma leve batidinha pra tirar todas as bolinhas, as bolhas de ar, pra gente fazer a finalização também. Beleza? Bom, gente, os dois eu vou colocar. Lembra que eu coloquei os meus... as minhas... as minhas forminhas já pigmentadas e também riscadas. E agora a gente vai fazer a outra parte. Gente, ó, então, assim, importantíssimo, tá? Minha cobertura não pode tá muito quente no meu bowl pra fazer esse processo, porque se tiver muito quente, o que acontece? Vou colocar e ele vai tirar todo o meu trabalho com a pigmentação, com o corante e o meu riscado, tá bom? Então, assim, ó, a sensação que eu tenho que ter aqui no meu bowl é de frio, tá? Eu postei minha mão, ele vai tá frio. E daí agora a gente vai colocar até a marquinha. Mesmo processo que a gente fez com a outra. E a gente vai colocar o silicone. E aqui, ó, pode ver que não desfigura o meu desenho. A Fernanda Leal perguntou se você tingiu o chocolate branco. Não. Tá? Cobertura branca, normalmente, ela é mais branquinha mesmo. Tá? O chocolate nobre, normalmente, ele é um pouquinho mais amarelo. E daí, caso vocês queiram, por exemplo, tingir o chocolate nobre pra ficar mais branco, você tem que tá usando, por exemplo, um corante branco aí da Iceberg pra vocês fazerem esse tipo de pigmentação, tá, gente? Gente, ó, mesma coisa, tá? Então, ó, as minhas duas cascas, né, já pigmentadas e também riscadas, pra que a gente possa estar levando pra fazer a minha cristalização. Beleza? Tranquilo, gente? Vou levar na outra geladeira, que aqui eu não tenho espaço. Então a gente vai começar a fazer a montagem desses ovos, no caso. Gente, ó, nesse bolo aqui, e agora, ó, eu tenho cobertura fracionada também escura, tá? Eu vou fazer também o derretimento, porque ele vai fazer a fixação dos ovos, tá certo? Então ele já tá cristalizado, ó, mas como ele tá até bem quente, ó, pode ver como hoje tá muito quente, ó, ele tá até meio molinho, ó, tá? Por causa da nossa temperatura aqui. Mesmo processo, tá? Então a gente vai colocar o quê? De 30 em 30 segundos, até a gente fazer a finalização aqui do meu derretimento, tá bom? Então aqui, ó, pessoal, também, ó. Peguei um pedacinho de papel manteiga, tá? Pra gente fazer o quê? As nossas peças de chocolate. Lembra que eu falei pra vocês no começo da aula, é, da nossa live, que a gente usa o quê? Cortadores, né? Então por isso que eu tô derretendo também a minha cobertura fracionada ao leite. E daí aqui, ó, gente, eu já te comentei uns corantes aqui no Shop Color Iceberg, ó. Então eu peguei o quê? É, minha cobertura branca, essa que a gente acabou de jogar nos nossos ovos lá, que eu fiz a pigmentação e risquei. E aqui eu coloquei os meus corantes, né? Então eu, na verdade, aqueci de 30 em 30, deixei ele líquido, e coloquei no meu chocolate branco. No caso aqui no chocolate, a gente tá trabalhando com uma cobertura fracionada pra fazer a cristalização um pouco mais rápido. Pra gente fazer o quê? As nossas pecinhas pra colocar na frente do meu ovo, no caso, tá? A Ana Paula Silva perguntou se esse detalhe que você fez com chocolate nobre pode ser com chocolate com a cobertura fracionada. Sim, tranquilo. Na verdade, é Ana, né? Ana Paula. Ana Paula. Só fiz com chocolate nobre pra aproveitar que ele já tava fluído, já tava temperado, pra gente fazer os nossos riscos. Mas pode, por exemplo, derreter a cobertura fracionada e você fazer tranquilamente, tá bom? Então, vou derreter esses daqui também. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Gente, ó, então assim, ó. Tô colocando luva agora pra gente tirar as nossas cascas, tá? Então assim, essa é aquela luva nitrílica. Então assim, essa daqui é o que a gente sempre orienta, que na verdade bloqueia bem o calor, não 100%, mas assim, ele evita bastante com que o calor da minha mão passe pro chocolate e assim, ele também evita a questão muito da digital ficar marcado na tua casca, tá? Essa é aquela luva que a mulherada usa a questão pra fazer tinturas de cabelo, essas coisas, né? A Joima Barbosa perguntou se pode fazer essa técnica com chocolate nobre. Sim, tranquilo, desde que ela faça a temperagem, não tem problema, tá? Então assim, tudo que eu fiz com cobertura fracionada pode ser feito com chocolate nobre, mas assim, eu vou ter que fazer a temperagem, né? Naquelas temperaturas que eu falei aí no início, né? Sem problema nenhum, tá bom? Tá bom? Então enquanto tá derretendo lá, essa aqui é a parte do ovo escovado, né? Então ele já saiu, ó. Então eu vou pegar uma tesoura, gente, ó. E vou fazer o meu acabamento. Da minha casca, tá? Opa! Tá? Fiz isso. Vou usar esse papel manteiga aqui, depois a gente usa o outro, tá? Daí eu tenho aqui, ó, a minha escovinha. Que eu vou começar a riscar. Minha escovinha de aço pra fazer o meu ovo. Escovado. Vamos lá. Lembrando que isso aqui é o chocolate nobre que a gente fez a têmpora, né? Tá? Vou tirar o outro. O outro ainda falta um pouquinho. Então, assim, aqui ele falta um pouquinho, ó. Pode ver essas manchas aqui, ó. Ele não tá ainda completamente esbranquiçado. Então, assim, teria que ficar um pouquinho mais na geladeira. Mas, assim, como eu vou escovar ele, não tem necessidade de ficar uma casca lisa, não tem problema a gente tirar um pouquinho antes do tempo aí, no caso, tá? Ó, principalmente aonde tava... É... Não tava completamente esbranquiçado, gente, ó. Ele fica... Mais fosco, tá? Beleza? Então, assim, ó. Vou tirar todo o excesso, também, essa coisa aqui. Pra gente escovar o nosso ovo também. Então, assim, como eu fiz já um de tarde ali, que a gente não colocou nada de pó decorativo, esse daqui... Vou colocar um pouquinho de pó decorativo e a gente vai mostrar lá as peças que a gente pigmentou com os corantes Chococolor da Iceberg, né? Tá bom? Ó, então aqui a gente vai escovando, gente, ó. Com as escovinhas de... De... De aço, né? Ó. Gente, tranquilo aí, nenhuma dúvida até agora aí. Vou mandando, né? Camila vai mesmo. E o que passar, a gente amanhã vai responder pra vocês aí também. A Júma Barbosa perguntou se pode fazer essa técnica da escovinha com chocolate fracionado. Mesma coisa, tranquilo, tá? Só se assim, ó, como essa minha escovinha tá mais velhinha, então assim, ela é boa pra chocolate nobre, porque o chocolate nobre é um pouquinho mais macio. A cobertura fracionada, ela é um pouquinho mais dura. Daí, o que eu sugiro? Comprar uma escovinha nova, né? Daí tem aqui as cerdas um pouquinho mais durinhas, pra você tá escovando a tua cobertura fracionada, tá bom? Gente, tranquilo aqui essa técnica. Então vamos lá. Então aqui, ó, de tarde eu não fiz a aplicação de pó decorativo. Então aqui, ó, vou tá usando um pozinho decorativo, tá? Um dourado, né? Ó. Vou colocar no meu, na minha tampinha mesmo. Esse aqui é sem misturar nada de álcool de cereais, é uma pintura bem direta. Eu não quero deixar ele todo dourado, só quero fazer algum acabamento meio que rústico. Então aqui, ó, vou pegar. E eu vou, ó, deixar ele só um pouquinho dourado. Aqui, ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Nada muito dourado, é só pra dar um acabamento mesmo. Tá? Aqui, ó, a diferença, tá? Vou pegar esse daqui, pra vocês verem, ó. Então assim, ó, esse aqui que eu fiz de tarde pra vocês. Aqui eu usei um corante branco. Esse aqui, Camila. Ó, usei esse daqui. Mesma coisa, né? Eu derreti, quer dizer, derreti não. Aqueci de 30 em 30 segundos até ficar fluído. Daí eu só abri e respinguei pra fazer esse tipo de acabamento. Aqui eu tô fazendo outro tipo de trabalho pra vocês agora, pra mostrar pra vocês também. Tá? Então assim, ó, pra vocês verem a diferença. Aqui eu só passei, eu escovei ele também. E só passei um pozinho decorativo dourado aí, pra fazer um acabamento um pouquinho diferente pra gente fazer a composição da nossa mesa, tá? Vou tirar também, ó, o nosso... Lembra da nossa base? Ó. Tirei. Tá? E agora a gente vai fechar esse ovo pra gente começar a fazer a finalização desse ovo escovado também. Gente, o que que eu vou fazer pra gente... É... Fechar isso daqui, tá? Eu vou pegar e vou aquecer uma forma, né, ali no fogo, tá? Ou com secador, ou com maçarico, tá? Então pra gente o quê? Derreter e a gente finalizar. Tá? Aqui eu não vou colocar nenhum tipo de bombom, mas vocês podem estar colocando aí o bombom da preferência de vocês, tá bom? Deixa eu pegar a nossa forma. Tá? 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 Aqui, ó. Então aqueci a nossa forma e vou colocar isso aqui, pra gente juntar as nossas metades, ó. Derreter um pouquinho, certo? E eu vou juntar as nossas metades, ó. Escorregou um pouquinho. Depois eu posso fazer um acabamento com pó decorativo ali também, tá? A maneira mais fácil da gente tá unindo as nossas metades, ó. Deixa eu deixar aqui. Deixa eu já limpar isso aqui, senão depois gruda de um jeito que... Só com água morna pra gente. A gente vai usar também isso aqui pra juntar as metades do ovo aquarela, né? A Meire Duda Yamashiro perguntou, depois de pronto, como que conserva os ovos? Normalmente, como eu falei, as cascas normalmente eu vou tá fazendo até 15 dias de antecedência. Ou eu vou colocar em papel chumbo, ou vou colocar naquelas caixas de doces e vou separar ali com papel manteiga. E vou colocar sílica pra aumentar o meu tempo de exposição no caso, tá bom? Isso que eu vou deixar que a gente vai usar daqui a pouquinho. Gente, ó. Então aqui, ó. Minha cobertura fracionada escura já tá detida. Então, gente, ó. Vou colocar um pouquinho da minha cobertura naquela minha base. E aqui daí eu tenho o quê? O spray super congelante da Esmerda. E eu vou colocar isso aqui. Aqui. Ele faz o meu ovo ter uma secagem no mesmo momento. Ficou meio torto, vou tirar ele. Ó, ele seca na hora, tá? Então eu vou colocar de novo. Ele fica um pouquinho torto. E eu vou colocar o meu spray congelante. Ó, e ele seca na hora. Eu vou colocar o meu ovo pra eu mostrar melhor. Oi? Eu levanto o ovo pra eu mostrar melhor. Aqui, ó. Ele secou. Na base. Tá? E a gente vai fazer a finalização agora. Então, assim, é... A Jailma Barbosa perguntou o que é sílica. Sílica são aquelas bolsinhas que normalmente vêm em bolsa, em caixa de sapato, em remédio, né? Que, na verdade, ajuda o quê? Tirar a umidade do ambiente. Né? Isso ajuda principalmente a conservação no caso, tá? Aqui em Curitiba a gente compra em loja de produto químico. E daí a gente pode colocar, por exemplo, em pacotinhos tipo de chá, costurar e colocar na caixa lá pra aumentar essa durabilidade no caso, tá bom? Gente, então aqui, novamente, aqui, ó. Meu papel manteiga. Os meus cortadores, né? Pra gente fazer as nossas peças de chocolate, né? Pra gente fazer também a finalização desse ovo aí no caso. E o outro a gente tá quase chegando já no final aí, pessoal. Realmente demora um pouquinho a questão da temperagem. Mas, ó. Aqui eu tenho um ovo que a gente fez uma temperagem. Uma temperagem simples, né? Ela, na verdade, demorou um pouquinho mais por conta que tá muito quente. Então, como eu falei pra vocês, reforçando sempre a gente, né? O ideal é realmente vocês fazerem a temperagem no horário, né? Tipo no final da noite ou início da manhã. Justamente pra quem não tem aquela alta temperatura e facilitar o resfriamento no caso, tá bom? Vou pegar o chocolate que a gente já pigmentou com os corantes. Né? O chocolate, a nossa cobertura. Olha. O chocolate, a nossa cobertura. Então, aqui, ó. Aqui eu fiz o quê? Minha cobertura fracionada branca. Coloquei um pouquinho do corante rosa Choco Color. Ficou um rosa bem intenso. Pra eu ter esse rosa aqui, que é um tom um pouquinho mais envelhecido, gente, o que eu fiz? Peguei um pouquinho da cobertura escura, marrom, e joguei. Então, quando vocês quiserem tons mais envelhecidos, sempre você o quê? Coloque um pouquinho de marrom. Quero fazer um amarelo envelhecido. Coloca, né? O corante amarelo. E depois um pouquinho de chocolate ao leite ou meio amargo. Você vai ter esse tom mais envelhecido. Então, aqui, eu vou espalhar um pouquinho no meu papel manteiga, ó. Pra gente fazer uma peça. A Jôma Barbosa perguntou qual tipo de embalagem ela pode usar. Isso daí tem algumas embalagens de acetato mais altas, que realmente você coloca o ovo de pé. Ele tem até já um encaixe na base, pra que você coloque o ovo e que você possa estar entregando pro teu cliente, tá bom? Gente, então aqui a gente vai cortar as nossas pecinhas. Também vou jogar um pouquinho da cobertura escura, pra cortar também uma outra peça. Mais um pouquinho de bagunça, não tem como, né? Chocolate é chocolate, tá? Então, aqui eu vou usar um cortador maior. Esse daqui. E o pequenininho já tem uma pecinha pronta aqui, ó. Que eu fiz o meu amarelinho, tá? Então, assim, ó. Qual que é a hora de cortar, gente? Ele tem que fazer o quê? Uma pré-cristalização. O que que é? A hora que ele começar a ficar mais fosco, que ele não fica tão brilhoso, é a hora que eu consigo o quê? Cortar. Ele não vai estar duro, mas ele vai estar num ponto macio de corte, no caso. Então, daqui a pouquinho ele já vai começar a cristalizar. É uma cobertura fracionada também que a gente fez, ó. Pode ver que começou a já ficar mais fosco, né? Então, quando você quer fazer qualquer tipo de detalhe, por exemplo, num bolo, num docinho, que você quer fazer um formato redondo, quadrado, enfim. Esse é o procedimento. Espalha a cobertura, começou a ficar fosca, você vai vir com o cortador e vai cortar. Então, eu posso fazer isso, vários tipos de peças, pra fazer decoração, né? Então, fica bem bacana também. Não é só no ovo, mas a gente pode fazer em vários tipos de preparações na confeitaria. Gente, ó, começou a ficar mais cristalizado, ó. A hora de eu cortar. Cortei. Pode ver que eu consegui cortar certinho. Aqui a mesma coisa, ó. Vou cortar. Então, ele não tá duro, pra gente fazer o corte da minha pecinha, tá? A Lúcia Caroline perguntou pra fazer um vermelho forte, como que faz? Normalmente, você vai ter que misturar, igual o chantilly, tá? A gente tem que sempre fazer um fundo, ou amarelinho claro, ou laranja claro. E daí, depois, eu venho com o corante vermelho. E eu tenho que também, o quê? Ter um tempo de descanso, aproximadamente 10 minutinhos, pra ver se eu cheguei àquele tom mais intenso, tá? Porque, normalmente, quando eu faço a pigmentação de vermelho ou de preto, ele vai chegar até dois tons a mais do que eu já pigmentei. Daí, você vai ver necessidade de colocar mais corante ou não, tá bom? Tá bom? Gente, tranquilo, até agora aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um outro pratinho aqui, pra gente tá fazendo a finalização desse ovo. Então, vamos lá, gente. Ó, esse daqui, como ele ficou, eu vou tirar um pouquinho da parte, pra deixar ele mais retinho. Tá? A gente vai finalizar esse ovo escovado, e depois, só juntar o outro ovo aquarelo, que também já tá, a nossa base já tá pronta, naquela forma de pão de mel. Tá? Que vai deixar o nosso ovo de pezinho. Vou tirar aqui, ó. Tá? Então, aqui, nossa base. Tá? Ó, pessoal, então eu vou usar aqui, agora, um palitinho, pra gente fazer a cola. Deixa eu ver a nossa pecinha. A Joilma Barbosa perguntou se as peças, depois de cortadas, vão pra geladeira. Sim, daí, tá na geladeira, tirei da geladeira agora, tá vendo? Então, as três peças minhas estão aqui, e agora eu vou iniciar o que? A colagem delas, tá? Ó, vou passar um pouquinho do meu chocolate, minha cobertura. Vou pegar aqui também, vou colocar atrás. Deixa eu só raspar um pouquinho, que ela tá meio grandinha aqui, ó. Daí a gente consegue já fazer a aplicação. Uma nova fixação, opa, caiu aqui. Uma nova fixação. E a minha peça amarelinha. Ó. Tá? Esse aí a gente finalizou. Um pouco diferente daquele. Então, vou colocar aqui pra vocês... um... 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 Obrigado. É abafado também, aqui onde eu estou mostrando para vocês que é a parte da frente do meu ateliê, tá bom? Então, mas a gente está finalizando aqui o nosso ovo. Deixa eu tirar. Tá precisando mais um pouquinho mais de geladeira. Tá muito quente, gente. Olha, tirei um pouco antes do tempo, ele não fixou, tá? Então, realmente assim, ó. Isso daqui acontece por quê? Porque não deu tempo de cristalização direito, gente. Ó, a gente pode ver aqui, ó. Estou tentando acelerar um pouquinho, porque já está meio longa a nossa live. Então, olha a diferença aqui, gente, tá? Então, aqui você tem que deixar fazer a cristalização certinho. Então, assim, não cristalizou, não deu tempo certinho para a gente fazer a finalização. Esse aqui eu fiz à tarde, com mais calma para vocês. Então, aqui eu estou... Pode ver que na hora de tirar a nova forma, eu não consegui tirar só com silicone. Eu tive que forçar, tá bom? Então, a gente vai montar eles aqui, mas tem que deixar mais tempo na geladeira, tá bom? E realmente está muito quente aqui e está influenciando nessa questão aqui da minha cobertura, né? Mas eu vou mostrar para vocês que é a mesma coisa, né? A gente tem que unir as metades e aquecer a minha forma. Deixa eu aquecer a minha forma lá também. Deixa eu aquecer a minha forma. Bom, pessoal, então assim, aqui não ficou... O tempo necessário de cristalização, então pode ver que ele saiu meio falhado. Realmente a temperatura aqui está muito quente. Mas o mesmo processo para a gente juntar as nossas metades, né? Então, pode ver que algumas partes, ó, ele saiu meio falhado, tá? Diferente desse daqui, que eu fiz com calma hoje à tarde para vocês. Aqui eu acelerei, quis tirar um pouquinho antes do tempo e pode acontecer esse tipo de coisa aí, tá bom? A gente vai fixar ele também. Deixa eu derreter um pouquinho da cobertura branca. Diga lá. A Ana Paula perguntou se essa pintura pode ser feita com corante de chocolate. Oi? Sim, esse aqui é corante para chocolate. O que nós estamos utilizando é um corante específico para chocolate. Não adianta a gente usar corante em gel, enfim, tá? Tem que ser corante para chocolate mesmo. E ela também falou que amou, amou, perfeitas essas técnicas, aprendendo muito. Estou muito feliz e grata a você. Bacana, bacana. Tá? Então, assim, tem que ser corante para chocolate, tá? Então, assim, deixa eu só derreter rapidinho aqui para a gente fazer a fixação. Como é que eu mandei a mais uma? Ana Paula. Podia ler para a minha mãe derreter. Então, assim, Ana Paula, ou a gente faz com esse corante em pó, Diceberg, tá? Que a gente pode estar derretendo junto com um pouquinho de manteiga de cacau. Ou a gente usa esse lançamento, tá? Que não tem necessidade, por exemplo, de você misturar junto com a manteiga. Esse aqui é o Choco Color. Então, esse daqui a gente só aquece de 30 em 30 segundos. Como eu mostrei para vocês, a gente vai fazer a aplicação de maneira única, tá? Esse em pó, nós temos que o quê? Colocar manteiga de cacau e derreter junto para que a gente possa estar fazendo esse tipo de trabalho que eu estou mostrando para vocês no caso. Tá bom? Então, aqui, gente, a gente vai finalizar aqui também esse ovo. Então, eu mostrei para vocês também que a gente fez a nossa folhinha no molde de silicone. Eu também vou pintar um pouquinho aqui com o meu pozinho decorativo. Mesma coisa que a gente fez com o nosso ovo. Uma esponjinha seca, parte amarelinha. E eu pego o meu detalhe e eu vou pintar com o meu pó decorativo. Tá? Tá? Gente, ó, então eu derreti só um pouquinho lá. Só para a gente fazer a finalização. Vou pegar um pouco do chocolate na minha cobertura branca. Vou colocar aqui na nossa base, ó. Vou fazer a fixação. Coloquei na base. E eu vou pegar o spray super congelante para fazer a colagem. Tá? Então, assim, essas falhas realmente foram por conta do tempo de cristalização. E aqui a gente tem a nossa folhinha, ó, para a gente fazer a nossa finalização. Também vou pegar um pouquinho do chocolate. E aí fica onde vocês quiserem colocar melhor, ó. Para a gente colocar no nosso ovo aí. Beleza, gente? Vamos colocar para cá, junto com os demais, ó. Esse caiu. Vamos colocar de novo. A Verônica H. da Silva falou, obrigada por mostrar técnicas diversas. Obrigado, Verônica, né, por estar acompanhando, tá? Então, aqui a gente vai fazendo o mix. Bom, pessoal. Camila, só mostrando para vocês, tá? Bom. Pode misturar com manteiga. Esse daqui, que é o que vocês podem estar misturando com a manteiga, para fazer aquele tipo de pigmentação. Usei o Chococolor, que ele é uma aplicação direta, que eu só aqueço justamente para fazer esse tipo de aplicação. Tá bom? Bom, pessoal. O princípio que eu queria passar para vocês era isso. Hoje, realmente, aqui em Curitiba está muito quente. Isso influencia, principalmente para a gente estar trabalhando com chocolate, com temperagem, tempo de cristalização. Tudo isso influencia, né? Então, como eu falei para vocês, gosto de trabalhar realmente mais de manhã, das seis da manhã até as oito. Nem muito à noite, mas é o horário que eu tinha também disponível hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até o próximo. E um beijão a todos aí. Tá bom? Tchau. Tchau.